Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe ver essa testinha. Ih, Amandinha, eu acho que você tá com febre. E a barriguinha aqui dói? Dói sim, mamãe. Deixa a mamãe ver aqui essa barriguinha. É aqui, Amandinha, que dói? Ai, mamãe, eu tô doendo. Ai, eu tô doendo muito, minha barriga tá doendo muito. Ah, mamãe já sabe, hein? Ontem você comeu muito chocolate, não foi, Amandinha? Não, eu não comei cozinado. Amandinha, você comeu duas barras de chocolate inteiras. Mas isso foi cozinado, eu não fui cozinado. Não, Amandinha, isso não é quase nada, isso é bastante. Tira aqui o biquinho, a sua chupetinha, que a mamãe vai ver se você tá com febre. Tá bom, mamãe? Deixa eu ver aqui com esse termômetro o que que acontece. É um termômetrozinho, olha, que a carinha dele fica feliz se não tiver com febre. E se tiver com febre, ele fica triste. Vamos tentar, Amandinha. Bocão, Amanda. Ah, meu bocão tá sempre aberto pro papá, mamãe. Calma, Amandinha, não é hora de papá. Vamos lá. Vamos esperar alguns segundinhos, hein? Tá bom, mas tô apelado. Ai, Amandinha, eu espero que você não esteja com febrinha. Ah, mamãe, eu não quero estar com febrinha. Fica quietinha, minha Amandinha, porque senão o mamãe não vai conseguir medir direito. Tá bom, mamãe. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, meu Deus, deu carinha triste. Isso quer dizer que a minha Amandinha está com febre. Mas, gente, remédio vai ser ruim. Mamãe não gosta de remédio ruim. Amandinha, remédio foi feito pra curar. Então, mesmo se for ruim, você tem que beber assim mesmo. Ah, mamãe, você não podia tomar mais um chocolate. Não, Amandinha, você tem que tomar o remédio. A mamãe vai buscar. Ô, seu filho, você tá vendo aí, querido? Você tá vendo aí, você que fecho? Mas você aqui, por acaso, quando tá do dói, você toma o remédio de leitinho que a mamãe manda. Você não faz de pirraxa, quer vir aqui pra gente saber. Ai, lá vem a minha mamãe. Vamos lá, Amandinha, abre o bocão. Mas é isso mesmo, né, mamãe? Tá na hora do remédio. Tá, Amandinha, tá na hora do remédio. Não reclama. Ai, meu Deus do céu, é só perjuízo. Ai, 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 é ruim, mamãe, é ruim, mamãe, é ruim, mamãe, é ruim, mamãe. Ai, que foi bom. Viu só, Amandinha, tem que tomar o remédio pra você ficar boa. Ah, aí quando eu ficar boa da sede, eu posso comer outro chocolate? Ah, Amandinha, ainda não. Outro dia você come mais chocolate. Tá bom, mamãe. E agora eu posso ir brincar? Mas eu tô com tanta dojinha na barriga. Não, Amandinha, agora a mamãezinha vai te dar um banho frio pra ajudar a passar essa febre. Bem, se é banho até que eu gosto, né, que deve ter um pouquinho de bagunça como chip. Então vamos olhar pro banho. Amandinha, vamos tirar essa roupinha de dormir. Tá bom, pode colocar a roupinha do banho, né? Isso, Amandinha, vamos lá. Pronto, Amandinha. Agora tá na hora de escovar os dentes. Vem cá, Amandinha, vamos escovar esses dentinhos. Pronto. Dá aqui pra mamãe. Tem que escovar pra não dar caraca, não é, mamãe? Isso, Amandinha, não pode dar caraca no dente. Faz assim. Abre mais o bocão, Amandinha. Ah, deixa eu ligar a parte de baixo. A parte de cima também. Ah, eu não gosto dele, caraca. Mas, mamãe, meu barrigão já tá doendo. Deita aqui, então, Amandinha. Deixa a mamãe fazer uma massagem nessa barriguinha sua aí. Tá bom, mamãe. E vai pra chá, mamãe? Acho que sim, deita. Olha. Ei, mamãe, é aí que dói, mamãe. Então, a mamãe tá fazendo a massagenzinha. Pode ser até um carinho, mamãe. Tá até melhorando meu barrigão. Ah, mas você ainda tá muito quentinha, Amandinha. Tá com muita febre ainda. Ah, mamãe, acho que é porque eu não pomei banho ainda, né? É, e também porque o remédio ainda não fez defeito. Tá melhorzinha da barriguinha, Amandinha? Eu acho que tô, mamãe da barriguinha, tô. Mas essa febrinha não tá cedendo. A mamãe não tá gostando disso. Ah, mamãe, mas já vai ceder já quando tomar banho, né? E o remédio já é feito. Isso, Amandinha, já vai ceder. Pronto, agora vamos lá tomar seu banhozinho. Ai, ai. Mas, mamãe, cadê a água da banheira? Que foi, Amandinha? Sabe com dor de barriga? É, mamãe, me deu um pouquinho de dor de barriga. Mas você tava sem fraldinha. Ah, hoje eu tenho que usar o vasinho, mamãe. Ah, tem que usar o vasinho todo dia. Ah, mamãe, assim, não dá. Para de conversa, vamos tomar banho, mamãe. Minha Amandinha tem que aprender a usar o vasinho todo dia, Amandinha. Ah, mamãe, assim, não dá. É muito prejuízo, né? É muito prejuízo pra mamãe, né, Amandinha? Comprar um montão de fraldas pra você e pras suas irmãs. Vocês têm que aprender a fazer as coisinhas na privada, Amandinha. Poxa, assim, não dá. A mamãe quer uma puxão de neném, mas não quer nem usar a falda. A mamãe, assim, não dá. Ah, essa minha Amanda. Vem cá, Amandinha. Tá, mamãe? Coloca eu aí, hein? Cuidado que tá frio, mamãe. Tá um pouquinho frio, quer pra passar a sua febrinha? Ah, até que não tá muito frio, não, mamãe. Tá gostosa. Tá gostosa, Amandinha? Tá, mamãe. Tá muito delícia, assim. Por mais de banho. Eu tô gostando. Vem cá, deixa a mamãe te jogar a aguinha. Ah, mamãe. Eu tô com um pouco de fio, mamãe. É por causa da febrinha, Amandinha. Já vai melhorar. Ah, mamãe. Mas tá demorando tanto pra melhorar, mamãe. Ai, mamãe. Não tô gostando de banho. Mas você adora banho, Amandinha. Mas hoje eu não adoro. Ó, a mamãe vai passar em você, ó. Champuzinho da Barbie. E condicionador da Barbie também, Amandinha. Mas hoje eu não queria nada da Barbie. Nem que ninguém, mamãe. Eu já queria ficar quietinha e dormindo. Ah, meu amor. É porque você tá dodóizinha, ó. Deixa a mamãe colocar em você o champuzinho da Barbie. Pra você ficar cheirosa. Champuzinho, Amandinha. Ah, mamãe. Eu nem quero ficar velado. Eu só quero ficar mimindo. Calma, minha Amandinha. É porque você tá dodóizinha. Você tá cheia de denguinho, né? É, mamãe. Eu tô com o denguinho porque eu tô dodóizinha. Eu não quero ficar dodói. Mas ninguém gosta de ficar dodói, Amandinha. Mais um bebezinho assim, igual você. Neném de verdade. Baby Alive, Amandinha. O nenenzinho da mamãe. Ixi, o meme que acha de verdade, mamãe. É, e criança de verdade. De vez em quando fica dodói. Ah, mamãe, mas eu não queria ficar desvendor, não queria ficar dodói. Calma, Amandinha, ó. Vamos colocar o condicionador da Barbie. Aqui, vamos colocar em você, ó. É, tem que continuar, mas eu já não quero, mamãe. Eu não quero nada. Ah, minha Amandinha. O bebezinho quando tá dodói fica tão dengozinho. A minha Amandinha é assim também. Fica super dengozinho quando tá dodói. E os bebês de vocês em casa, as crianças? Também fica um dengozinho quando tá dodói? E fica, mamãe. Fica cada um do dengozinho. Ninguém quer fazer nada. Mamãe dá cerca de banho, mamãe. Eu não quero uma puma banho. Calma, Amandinha. Vai dar tudo certo. Você vai melhorar da febrinha e vai poder ir brincar. Ah, então tá bom. Já fiz tudo direitinho, né, mamãe? Isso. Se você fizer tudo direitinho, você vai melhorar loguinho. Vamos lá pra esse rosto. Sou esse nariz, Amandinha. Isso. Olha só que catarreira, Amandinha. De novo. Isso. Pronto, Amandinha. Agora vamos secar. Olha aqui. Vamos colocar o seu roupão. Tá bom, mamãe. Ai, agora melhorou. Que eu fiquei quentinha, mamãe. Isso, Amandinha. Agora você vai ficar quentinha. E nem vai mais sentir frio. Deixa a mamãe ver se a febrinha melhorou depois do banho, Amandinha. Tá bom, mamãe. Eu fico quietinha. Isso, quietinha pra mamãe ver a febre. Vamos esperar alguns segundinhos. Bem quietinha, hein, minha coelha, Amandinha. Olha só que coisa mais fofa. Essa minha coelhinha, Amandinha. Deixa a mamãe ver. Oba! A febre da Amandinha já passou. Ela tomou um remédiozinho. A mamãe fez uma massagem na barriguinha. E um banho pra ajudar a passar a febre. Que bom, Amandinha. Agora você já pode sair daí. Vem com a mamãe. Oba! Eu tô cheia em febre. Olha aqui, Amandinha. O chocalhinho, ó. E dá pra eu brincar? Toma, Amandinha. Vai brincando com o chocalhinho. Enquanto a mamãe vai pegar a sua papinha. Oba! Melhor lá da febre é tão bom. Que até papinha eu ganho. Olha, Amandinha. A mamãe pegou pra você uma gelatina de blueberry com glitter. Ah, eu achei oitone. Mamãe, eu adoro tudo. Ah, eu sei, né, Amandinha. Mas vamos comer devagarzinho. A mamãe vai te dar uma gelatina. Porque ela é bem levinha. Já que você tava com a barriguinha doendo. Tá, mamãe? Olha, abre o bocão. Pode ir cá, mamãe. Sempre aberto. Hum! Hum! Que gostoso, mamãe. Magi, Magi. Vou te dar, Amandinha. Fica calma. Hum! Delícia, mamãe. Olha, Amandinha. Só vai poder comer coisa leve hoje, tá? Poxa, mamãe. Mas eu não queria comer uma boçada de boa de hoje, mamãe. Não, Amandinha. Ai, só você, né, minha Amandinha. Não pode, Amandinha. Você hoje vai comer só coisinha leve. Pra você não ficar da dodoizinha. Tá bom, mamãe. Eu vou ter que tomar mais remédio. Acho que sim. Acho que mais tarde eu vou ter que tomar um pouquinho mais de remédio. Tá bom, mamãe. Eu vou tomar o remédio. Eu não gosto de remédio. Pronto, Amandinha. Chega. Não vai comer tudo, não. Pra não ficar com o estômago muito cheio e não passar mal. Ó, você não vai ficar dodoizinha, só perjuízo. Amandinha, deita aí um pouquinho pra ver televisão. Tá bom, mamãe. E aí, o Jorge? A p... Hum, mas minha barriguinha já tá doendo. Ai, ai. Ô, mamãe. Minha barriguinha tá doendo. O que que houve, Amandinha? Mamãe, meu barriguinho já tá doendo muito. Tá, Amandinha? Eu acho que é fome. Ah, Amandinha. Só você. Tá bom. Vai tomar só um pouquinho de suco de morango que a mamãe fez. Porque é saudável. Tá bom, mamãe. Deixa pouquinho, né? Isso. Só um pouquinho de nada. Então, vamos lá, Amandinha. Hum. Deixa um pouquinho de... Hum. Devagar, Amandinha. Pra você não se engasgar. Tá bom, mamãe. Vou devagar. Hum. Vai só um pouquinho de nada mesmo. Hum. Que delícia. Hum. Chega, Amandinha. Já chega. Já tomeu bastante. Poxa, mamãe. É, né? Já que a minha mamãe não deu sem mais o bebê, vou balançar o chocalho. Ah, que legal, né? Bingada e chocalho. Mas, gente, você aí do outro lado. Você, por acaso, já ficou doidozinha. Com o barrigão doendo. A mamãe dando o memério pra você. Já ficou? Quem cuidou de você? Foi a mamãe? Foi o papai? Foi a titia? Foi a vovó? Foi a irmãzinha? Foi a perfechora lá do colégio? Hum. Não foi a perfechora substituta, não, né? Ah, quer ver aqui pra eu chamar, hein? Mas, gente, por favor, Jim, eu tô doidozinha, tô com febinha e tô na barriga. Não vai rapando fora do meu vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui, que acha. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo da Amandinha com Feb. Muaaa! 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 Muaaa!